Vamos dar voz a quem precisa? Os moradores da região do bairro Terra Azul, aqui em Divinópolis, tiveram ontem na prefeitura para cobrar melhorias prometidas pelo prefeito em setembro deste ano. Só que até agora, nada de obra lá nos bairros. Confere aí. Moradores dos bairros Terra Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Pessanha e Costa Azul, em Divinópolis, se reuniram com o prefeito para cobrar o início das obras, que foram prometidas pelo prefeito Galileu Machado em setembro deste ano. Na época, os moradores foram recebidos pelo chefe do executivo, que anunciou 22 milhões de reais de investimentos em vários bairros da cidade, com recursos do governo federal. As obras já deveriam estar em andamento, mas o Ministério Público Federal questionou a liberação do recurso. Se não fosse esse questionamento do procurador, eu já tinha dado a ordem de serviço para as obras. Hoje foi um descaso total, porque nós viemos há pouco mais de um mês, conversamos e a gente saiu daqui com sentimento mesmo, acreditando que essa pavimentação, essa infraestrutura aconteceria para a gente. E venceu o prazo, ele não deu resposta, a gente não teve nada. Falta de comprometimento do prefeito. Ele disse que não, que está se empenhando e tudo, mas se estivesse se empenhando, mais de um mês. As recursos estariam aí e as coisas estariam pelo menos andando e as obras seriam iniciadas conforme ele nos prometeu. Descaso total. E as pessoas revoltadas, porque um dia você vem aqui e escuta uma coisa, no outro é ver você volta e sai sem uma resposta positiva. Segundo a prefeitura, o recurso já existe, mas depende da liberação da promotoria de justiça. Brasília, então, encaminhou essa liberação de volta para Divinópolis, informando que a obra estava toda ok, os valores são procedentes. Então, falta agora o Ministério Público validar essa decisão, essa auditoria feita em Brasília, para que a prefeitura possa efetivamente começar as obras. Agora, eu não estou entendendo. Quem que é o prefeito da cidade? É o seu prefeito que apareceu ou o promotor? A promotoria que agora dá o aval, se faz ou se não faz obra? Não entendi. Sinceramente, não entendi. Não dá para entender. Nós estamos, desde ontem, tentando uma resposta com o Ministério Público Federal, mas a assessoria de imprensa disse que ainda não conseguiu apurar sobre a decisão, sobre a liberação da obra. Esse é o problema, sabe? É tanta coisa errada nesse país, já começa errado. Porque se precisou de uma autorização, a gente teve que fazer uma auditoria, porque algum indício tinha, tem que apurar, tem que apurar. Mas aí começa errado quando? Quando às vezes sai o recurso para uma obra, usa para um lado, aquela, não estou dizendo que aconteceu não, mas começa sim. E aí surgem os questionamentos. E o cidadão, os moradores do bairro Maria Peçanha, do Terra Azul, de todos os bairros ali na região, que sobrevivem, que vivem com um palmo de poeira, e aí não tem promotor, não tem prefeito, não tem secretário, não tem vereador que mora lá no bairro, não tem ninguém que sofre com a poeira, que sofre com barro, que sofre com esgoto na rua. Esses não sofrem, esses não sofrem. Mas infelizmente o cidadão de bem, aquele que paga o seu imposto e paga caro, lamentavelmente está pagando por algo que não existe, que não tem. A gente vai continuar cobrando. Moradores, nós vamos continuar cobrando. Aqui vocês terão sempre voz e vez. Tem gente que não gosta, que manda mensagenzinha, que ameaça, mas aqui não tem desse negócio não. Então, vamos lá.